O delegado Helder Lauri atualizou as informações sobre o duplo homicídio registrado no mês passado no trevo do aeroporto em Pato Branco quando o veículo gol atropelou um grupo de pessoas que resultou na morte de dois jovens. O homem só parou o veículo depois de bater em um poste a mais de 150 metros do local onde o atropelamento aconteceu. Daniel Soares Barbosa da Silva, 29 anos, morreu na hora. E a jovem Elieze Ferreira, 25 anos, morreu alguns dias depois no hospital. Sobre este crime, Bárbaro, delegado-chefe da 5ª SDP, acredita que o inquérito será finalizado nos próximos dias. Esse homicídio teria sido usado no veículo para praticá-lo, então nós não estamos tratando como um homicídio no trânsito, mas um homicídio doloso. E o nosso delegado de junto, o doutor Wagner, está fazendo esse procedimento, já interrogou o autor dos fatos e faltam alguns laudos periciais ainda para ele concluir e dar o encaminhamento para o fórum. Doutor Helder também atualizou as informações sobre o homicídio na rua Dom Pedro I, na zona sul de Pato Branco, no bairro Alvorada, onde um homem foi assassinado por uma mulher. A princípio, o companheiro da mulher chegou na residência, ameaçando, tentando agredi-la, inclusive com uma lajota quebrou a porta e a vidraça que compunha a porta de entrada. E ali no meio da briga entre os dois, a mulher pegou a faca e desferiu as facadas contra o seu companheiro. Então, nós já ouvimos testemunhas, ela não tinha sido localizada até o momento, mas hoje o advogado entrou em contato com a gente para apresentá-la.